Me aqueceu, me rasgou a roupa e valeu E jurou conversas de Deus Aganju, aganju Aganju, aganju Aganju Quem sabe a labuta que tá Sabe o trabalho que tá Batalhar o pão e trazer Para caso sobreviver Encontrei na rua a questão Cem por cento a falta de chão Vou rezar pra nunca perder Essa estrutura que é você Aganju 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 Aganju